A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sobre essas datas tão significativas para o movimento, nosso Chico fez anos dia 2 de abril. Agora, recentemente, faria anos. Porque ele não está mais conosco, a mente humana. Mas será que ele não está mais conosco? Eu acho. Só quem não estiver querendo estar com ele. É exatamente o que nós tivermos agora, em palavras de vida eterna. Quem quiser estar com o Cristo, ele tem que realmente querer estar com o Cristo. Porque o Cristo está com todos nós. Mas nós, muitas vezes, não estamos com ele. E é o que acontece também com o nosso Chico. Todos queremos Chico. E nós vemos por aí, então, na internet, e até médios recebendo o Chico descontroladamente. Todos querem estar com o Chico. Todos queremos estar com ele. Mas será que ele pode estar conosco? Depende. Se nós quisermos estar com ele, nós teremos que estar trabalhando com ele e aprendendo com ele o que ele nos deixou. Muita gente que é Chico ainda, como médio, será que não bastasse toda a coletânea que ele nos deixa? Para quantos séculos nós temos? Tudo isto. E agora até nós vemos muitos sabichões da doutrina querendo reformular isto, aquilo. Não só do livro do Chico, mas também da técnica técnica. São aqueles sabichões que, às vezes, não têm um currículo tal qual deveria ter dentro do trabalho, como o Chico teve e que nos ensinou. Então, nós, para estarmos com o Chico, nós temos que estudar suas obras. Não basta ler e dizer ler e põe na prateleira. Muitas vezes é preciso ler e reler, porque a gente fica esquecido daquele ensinamento que ele nos deixou. E falando ler e reler, chegou às nossas mãos agora de um lançamento da FEB. Muito bonito, porque é o livro, veja o título, Um Minuto com Chico Xavier. Um minuto. Se nós todos os dias, antes do trabalho ou após o trabalho, tivéssemos esse minuto com ele, nesta sabedoria daqueles espíritos que ele recebia, nós estaremos crescendo com o trabalho doutrinário, evitando muitas vezes tantos percalços do dia a dia. Por quê? Porque nós nunca atravessamos recentemente períodos como agora. São períodos muito difíceis em todos os campos. O que nós temos observado é que nunca houve tanto ódio, nunca houve tanta violência, tanto desespero, tanta, diria, fome. Mas a fome que as criaturas estão sentindo é muito mais de amor, de comportamento, de calor humano do que realmente aquela que no estômago se sacia, até por menos do que aquela que nós estamos dizendo de calor e até, por que não dizer, de um beijo, de um abraço, de uma visita, ou aquilo que faziam as antigas quando punham a cadeira na porta da rua. Hoje, quem se atreveria a fazer isso? Imagina conversar com as vizinhas na porta da rua, sim, mas também se fosse conversar na porta da rua, seria com o celular no ouvido. Não ia ter conversa assim, ao lado. O hábito aperto, o carinho, a emoção. O celular nos roubou até o carinho do diálogo. Roubou aquele convívio entre as famílias. Nós passamos na rua, ficamos abismadas, vendo as pessoas falando ao celular, na calçada, nas portas. Então, esse meio de comunicação que veio para nós ajudar a todos, está separando até as famílias. Será que está separando ou nós estamos nos acomodando? Realmente, as criaturas vão fazendo de preferência aquilo que traz dentro de si. Neste livro que nós recebemos, tem pensamentos magníficos. É um livro mais ou menos com aquele que o planeta lançou, Minutos de Sabedoria, que é antigo também. Mas um minuto é porque hoje o pessoal não tem mais de um minuto, muitas vezes, para ler. Tem horas na internet, vendo muita bobagem também. Mas hoje nós fazemos questão de falar sobre este livro, porque ele tem os pensamentos maravilhosos. Mas nós separamos 14 pensamentos de André Luiz, que são exatamente o Compendium. Porque este livro é lançado pela FEB, mas tem parceria com os nossos livros e com alguns outros livros que foi pedido autorização. E estes 14 pensamentos que nós separamos, são deste livro, Endereço de Paz. Eu mesma, quando relia estes pensamentos, já não me lembrava deste livro maravilhoso, de André Luiz. Então, é por isso que nós precisamos ler e ler, mas hoje nós vamos falar um pouquinho destes pensamentos. E quem é André Luiz e foi na vida de Chico, que deveria estar muito perto de nós, porque André Luiz é um espírito superior. E tanta gente que quis imitá-lo recebendo psicografia, eu prefiro ir na fonte com o Chico, não dos médiuns novos. Porque muitas vezes, estes médiuns já querem exatamente a glória daquele trabalho que o Chico fez. Mas não está tão burilado que o próprio mundo espiritual como o Chico estava. Então, vamos dar preferência a beber água na fonte viva, limpa. Mas vamos falar um pouco sobre estes pensamentos maravilhosos. Um minuto, com Chico Xavier. Cada um de nós, onde se encontre agora, permanece em meio da colheita. Daquilo que plantou com a possibilidade de efetuar novas sementeiras. Porque muitas pessoas querem colher o que não semearam. Então, não se lembram que no passado, que talvez passado recente, não semeou. E não pode colher o que não semeou. Quando nós vemos, muitas vezes, um jovem querendo até conquistar coisas que os mais adultos conquistaram, através de trabalho, de esforço e de luta, vão se rebelar contra a própria sociedade. Mas será que eles começaram a trabalhar ou estudar com responsabilidade que devem ter os jovens? Porque o que assusta, por exemplo, é que a gente vê, até na rua, tanto jovem, mas tendo que passar por aquelas agrúrias de ser preso pela polícia, ser levado através de sofrimentos em casas, onde ele vai sofrer as penalidades, mas, sendo tão jovem, será que ele plantou alguma coisa? Se lembrar a vida de seus avós, de seus pais, verá que não. Muito cedo, os nossos avós trabalharam muito. Imigraram pra cá, muitos deles, com vida difícil. Eu mesmo sou filha de imigrantes espanhóis. E meus pais contavam que eles tinham serviço de 12 horas de dia e ele trabalhava à noite também, pra poder ganhar alguma coisa. Talvez eu, com 15, 18 anos ou 20, não sabia o que era isto. Trabalhavam muito a responsabilidade hoje. A responsabilidade do jovem. Ele plantou, está querendo colher. Mas colher o quê? Se o que ele está comendo, ainda é o que os pais estão plantando. Nós vemos, por exemplo, na escola, a violência entre os alunos. Ora, uma criança violenta, reclamando da sociedade. Claro que nós temos muitas falhas em nossa sociedade. Mas também é falha de compromisso. Cada um de nós tem que saber que ele não veio aqui pra passar umas férias. Precisa trabalhar. A criança, desde cedo, tem que ter uma responsabilidade. Ela quer que não pode ter. Ela quer colher frutos. Que ela não plantou árvore nenhuma. Não fez nada. A sociedade tem que dar. O governo tem que dar. Então, quando não, as instituições têm que dar. E ela está dando alguma coisa pra ela própria. Veja que pensamento sublime de André Luiz. É preciso ter responsabilidade. Desde cedo. A criança tem que ser educada. Põe muitas vezes os pais como escravos. Porque ela quer prazer. Desfrutar. E quantas vezes nós vemos jovens ainda. Que podiam estar trabalhando. Sem medo morto na família. Falta o quê? Responsabilidade. Um minuto com Chico Xavier. Um pensamento de André Luiz. Súplicas de socorro explodem nos lugares mais recontos do mundo. As respostas, no entanto, surgem da própria vida. A terra não é prisão de sofrimento eterno. É escola abençoada de almas. Quem de nós quer entrar nesta escola? Quase ninguém de nós. Nós queremos os frutos que nos deixaram e que nos deixem. Eu quero um prazer. É um prazer. A criança já pede o que não pode ter. Existe o que não deve exigir. E quando chega a juventude. Nós estamos empurrando esta criança. Exatamente pra rua da amargura. Quando nós vemos o que vimos estas semanas com aquele pobre adolescente, que é mais um doente do que um criminoso, fez na escola e que assumiu um compromisso tão sério. E agora, outros ameaçando, outros fazendo, como se isso fosse um encanto. É um herói. A criança é herói. Porque aquele que pode mais, hoje, é como diz o ditado pra eles, chora menos. Então, de quem será esta culpa? A terra é uma prisão? Não, é uma escola. Quem é o professor destas almas? É aquele que os fecundou. E o que fez? Quando uma mãe engravida, ela tem que ter a responsabilidade que ela vai ter nesse filho. E quando um pai faz um filho, ele tem que ter a responsabilidade desta alma. Porque aqui é uma escola. Não é um lugar de prazer. Como nós vimos agora. Agora, esta criatura que vende seu fêmeo pra fertilização vai ser pai de quinhentas e cinquenta crianças? A ciência estava errada? Absolutamente. Ele não podia vender seu fêmeo. Quem sabe quantos irmãos terão relações sexuais sem se conhecerem? É um mundo moderno. E nós estamos pondo, neste mundo moderno, os nossos filhos. Se vocês olharem, isso que está acontecendo na rua, Você vê pouca pessoa de idade lá. É jovens. Nós estamos numa prisão aberta. Por que uma prisão aberta? Você não pode andar na rua. Você não pode sair à noite. O medo é assustador. Mas nós não podemos ter medo da vida. Nós temos de saber viver. Nós estamos numa escola abençoada. Pensamento de André Luiz. Por onde você passe, e do tamanho que possa, Deixe um rastro de alegria. Você voltará mais tarde para colher-lhe a bênção da luz. Quem tem um rastro de alegria hoje? A sociedade está triste. É uma falsa alegria. Vou descansar os dias. Descansa onde? Vem mais cansado. Porque aonde for, ele vai achar o mesmo problema. E nós não estamos falando só do Brasil, não. Se você liga a televisão, você vê que a Europa, o continente, Tão trabalhado dentro da inteligência, É sofrendo a mesma situação. Então, será que todos estamos enganados? Ou será que nós temos que parar e pensar? Que realmente alguma coisa tem que ser modificada. Mas é de nós. Dentro de nós mesmos. E a pessoa que é um milagre, que surge a do outro. Mas esse milagre tem que surgir de dentro da nossa casa. Isso é muito importante. Outro pensamento que Emmanuel nos deixa neste livro, que André Luiz nos deixa neste livro, é Tanto importante para os problemas da época. Por isso que a gente diz, Estes livros, que parecem tão antigos como este, Endereço de Paz, está aqui. E o problema está agora. Não despreze seu corpo. Um músico não interpreta a melodia usando um instrumento desafinado. Meu Deus do céu, este pensamento é atualíssimo. A ciência vai progredindo e vai trazendo as suas normas Através da necessidade das criaturas. Mas é da necessidade. Não é do descalado e da libertinagem. Tem diferença. Nós não podemos culpar a ciência, mas devemos culpar quem não reconhece que a ciência estuda e faz para quem realmente precise. Como nós falamos agora, disseminação artificial. Foi a ciência que errou? Ou este homem que vendia seu esperma? Não é a ciência. Agora, a mesma coisa. Acontece que na escolha de sexo, que isso já vem planejado no mundo espiritual, agora o pai vai se fazer responsável para mudar o sexo da criança. fazer até que não seja na certidão ligado menino ou menina. Mas que direito tem esse pai por ter gerado este filho de decidir isto? Se esse espírito, mais tarde, quando tiver maturidade, escolher, é outra coisa. Mas o pai vai assumir esta responsabilidade? Isto é um absurdo. Isto não é possível, a não ser que viesse com uma deformidade congênita e que o pai tem que dar permissão para escolher realmente a situação. com as irmãs hipófagas, eu com situações como esta. Mas agora, mutilar uma criança, porque o pai deseja aonde está a maturidade deste pai. Então, veja, não respeitar o corpo, espere, veja se esta criança, quando ela crescer, ela vai se ajustar neste violino afinado ou neste piano harmonizado. Se não, é outra coisa. Mas, decidir isto, apenas porque tem possibilidade de fazê-lo, Nós entramos exatamente naquilo que Paulo falou. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, tudo me dá o direito, mas será que me convém fazer isto com uma criança? Não. Será que estes pais têm maturidade para serem pais? Parece que não. Então, nós observamos que isto, exatamente, está ocorrendo num momento que parece que as criaturas estão sem lucidez. Tudo posso, tudo posso, tudo me dá direito, liberdade excessiva. Eu posso fazer o que é que eu faço. Não. Nós culpamos quase sempre os governadores, os políticos, mas quem faz as leis são os homens. Somos nós. E parece que nós estamos tão desadorados que não estamos entendendo nada do que são as enfermidades da alma. O que é saúde mental. Porque a maioria das dificuldades do ser humano não são dificuldades do corpo, é da alma. A criatura está doente muito mais espiritualmente falando. A tecnologia cresceu, cresceu. Mas o homem moralmente não cresce. Demora demais o crescimento. Por quê? Porque o crescimento espiritual tem que ter trabalho, responsabilidade, esforço para crescer. Ele cresce muitas vezes na delícia, senão ele se encosta. Ou se encosta no pai, ou se encosta na avó, ou se encosta... Quantas avós nós vemos agora mesmo nós temos aqui na casa uma avó que chegou chorando. Três filhos, três netos, a menor tem quatro anos, pedindo situação desesperada. Mas o gelo na cadeia, a filha na droga, na rua e os netos com a avó. E a responsabilidade, aonde está? Então, muitas vezes, nós é que somos o instrumento desafinado. Não é a melodia do espaço. Não é aquilo que a gente diz, está tudo errado, coitadinho. E nós, não estamos certos? Pensamento de André Luiz. Quando você estiver à beira da inconformação, contem as bênçãos que já terá recebido. Será que nós pensamos isto? Quanta bênção nós recebemos até sermos adolescentes, até a maturidade, até o crescimento. Não. Nós queremos mais, mais e mais. Então, é o outro que tem que me dar. Não eu tenho que conquistar. Nós ouvimos ontem, começamos até a vir. Na televisão, uma mulher dizia assim, que ela estava, ela se achava influenciadora. E é, vai ser para muitas. Já estava com dois maridos e estava procurando o terceiro. E vai influenciar. Mas, o que é que ela está buscando? Bênção? Sofrimento. Então, realmente, nós estamos um pouco desatinados. Não que estejamos salvando a responsabilidade deste ou daquele político. porque eles também têm muito grande. Porque, exatamente, eles estão no cargo para melhorar estas leis, mas nós também temos que fazer. Porque, exatamente, a responsabilidade também é nossa. O discurso mais nobre principia numa palavra. Aqui estou eu, fazendo um discurso. O discurso. Mas, se eu não tivesse nada aprendido com o Chico, será que eu tinha um pouco de maturidade para falar desta beleza, disto que ele recebeu, junto com o Valdo Vieira, em 63? Talvez. Talvez, nesta época, e com certeza, eu não tinha essa maturidade, não. Alguma maturidade eu consegui no trabalho, na experiência, na vida, vendo. Então, quando você vê, muitas vezes, uma pessoa fazendo isso, é essa maturidade que você diz. E quem será que ele quer se encostar? Porque ninguém se faz feliz buscando no outro. Você mesmo tem que se fazer feliz. E aceitando, muitas vezes, o que não gostaria de aceitar. Então, o discurso começa numa palavra. Trabalhe, trabalhe, como dizia Emmanuel. E disciplina, disciplina, disciplina. Sem dúvida, sem ela, nós jamais, jamais aprenderemos. Vamos com mais um pensamento. Agora, este pensamento, que eu acho uma coisa que eu recomendaria a todos vocês. É um livro fantástico. Voltei, de Irmão Jacó. Este livro tem que ser lido. Porque tudo isso que nós estamos passando e vendo, o Irmão Jacó, nesse livro, relata uma beleza sem tamanho. Esse não é desse livro. É do livro Voltei. Infinita é a bondade do Senhor, que não força a criatura. E espera, espera e espera. Vocês viram que esses pensamentos são tão atuais. O criador sabe esperar. Porque nós vamos desencarnar e vamos reencarnar outra vez. Ele dá tempo para que a gente semeie e colha. Quem não sabe esperar somos nós. Quem não sabe esperar é a criança de hoje. O pai não ensina. Porque ele também não sabe. Nós não aprendemos. O adolescente não sabe esperar. Eu estou realmente insatisfeito com o meu corpo. Vou mutilá-lo, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Ele não sabe esperar. Será que ele será mais feliz sem Jesus? Ele não sabe. Então, sabe esperar. Nós é que não sabemos esperar trabalhando. Trabalhando. André Luiz é um espírito maravilhoso. Ele tinha realmente um intercâmbio com o Chico tão grande que eu queria contar a vocês que eu vi a grandeza de André Luiz numa sessão de materialização com o Chico. Vou contar este episódio para você porque ele deu um ensinamento profundo ao Chico. O Valdo Vieira tinha acabado de se desligar de Chico Xavier. Ele não aguentou aquela vida de missionário que tinha o Chico. achou que seria mais feliz casando, dinheiro e vivendo uma vida não de missionário, mas de um ser que cresce na sociedade através do que a sociedade pode lhe trazer. não foi mais feliz, mas deixou o Chico e foi fazer a vida dele. Tinha todo o direito, mas Chico ficou realmente como que desamparado. Ele era o melhor médico que tinha vindo para dar continuidade aos trabalhos de Chico. Este livro, que é da nossa editora, Enderês de Paz, que estão estes ensinamentos, foi recebido ele e Chico. Ele era um médico realmente preparado, mas foi seguir o seu caminho e seu destino. Mas Chico ficou realmente quase que imobilizado, porque quem tinha levado Chico de Pedro Leopoldo para operada foi o Valdo Vieira. Ele chega em casa um dia e diz, Gauss, nena, nós poderíamos ir até Santos. O Gauss falou, claro Chico, vamos sim. E ele não nos falou a que ele queria ir a Santos. Nós pensávamos, ele vai visitar um centro. Chegamos lá, o endereço que ele tinha, tocou a campanha e subiu nessa residência. A médium chamava-se Irna. Ela disse ao Chico, Chico, que alegria você aqui. Ouvido para entrar, sentamos na sala, ela pegou as cadeiras e disse, vamos fazer a nossa prece. Com certeza, ele já tinha tido contato com ela. Nós não sabíamos o que ia acontecer. Nas cadeiras, sentou Chico no meio, Gauss de um lado e eu do outro. Na sala, ela sentou-se numa poltrona em frente. Eu observei que na sala tinha um cone. Um cone é aquilo que põe na lua muitas vezes para o trânsito. Era um cone de papelão, de cartolina dura. Começou a prece. alguns segundos depois, nós vimos com a luz apagada, o cone resplandecente voíta na sala. Ele dançava na sala. Ele se aproximou. Isso chama-se fenômeno de voz direta. Ele se aproximou, aproximou o cone perto de Chico. E disse assim, Chico, não fique triste. Não fica assim, não. Você não tem porque ficar assim. Você não está sozinho. Nós estamos com você, Chico. A voz direta era assim, pertinho de onde eu estava. Eu senti a voz de André Luiz navegando no cone, porque o cone não parava. Fazia assim, resplandecendo. Chico, trabalhe! 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 Porque nós estamos com você. Você não está sozinho. Eu fiquei estarecida. O cone, lógico, André Luiz, deu as boas-vidas ao Galdes da minha. Ele dançava entre nós. Vocês podem sentir a emoção quando ele se identificou que era André? Que eu sentia isso. Eu já tinha vontade de entrar em prantos. Nos despedimos da médium. O Chico subiu a serra chorando. chorando por aquele recado de André Luiz. Mas ele terminou a vida dele com esse recado profundamente aceito e trabalhado. Logo depois, ele recebe um dos lindos livros. A vida continua. Que foi até o cinema. Trabalhando. Aceitando a separação do Valdo. Ele não estava sozinho. Trabalhando. Depois disso, ele fez um pica-fogo. Trabalhando. Enfrentando. E os anos foram surgindo. E ele teve muito mais fama entre os leigos. E apoio entre os espíritas. Depois que o Valdo saiu. Trabalhando. Trabalhando. Por isso, quando a gente vê. Um jovenzinho inconformado. Que vai para a droga. Porque ele não tem tudo o que ele queria. Quando aquela menina que quer luxo. Passeio de viagens. Não tem tudo o que ela queria. Ou aquela mulher. Que deixa o marido. Porque o marido não pode lhe dar tudo o que ela queria. Ou então. O marido. Inconformado. Que larga da mulher. Porque ele quer uma mais jovem. Melhor. Ou mais bonita. Será que nós podemos ter tudo o que queremos? Nós viemos para semear. André Luiz falando. E colhemos o que semeamos. Hoje mesmo. Não precisamos nem desencarnar. É André Luiz. Quando ele falou com o Chico. Trabalho. Trabalho. O mundo espiritual deu ao Chico. O dobro de forças. Foi para um pimpar fogo. Calçou uma peruca. Foi criticado. Não se importava. Trabalhava. Trabalhava. Isso era. Chico Xavier. É por isso que nós precisamos lembrar dele. Lembrar sempre. Estudar. E não ser. Ignorantes. Muitas vezes. Espíritas. Fanáticos. Que acham que sabem tudo. Porque hoje tem muito sabichão. Eu me lembro. Mais cinco minutos. Para contar esse fato do sabichão. Mas André Luiz estava no meio também. A internet. Hoje você vê muito sabichão. Mas sem currículo. Um desses sabichões. Estava ao lado de Chico. E eu do outro lado. Me operava. Isso. Há muitos anos. 1960 e pouco. Quando o livro. Sexo e destino. Está aqui. Meu Deus. Imagina. Hoje se fala. Tem mudança de sexo. Na época. O livro de hoje. Tem gênero. Sexo e destino. Mas é maravilhoso. Eu não sei. Se alguém daqui. Leu. É um dos livros. De André Luiz. Aí. O sabichão. Que estava ao lado dele. Na perignação. Diz. Chico. Que absurdo. André Luiz. Ditar esse livro. Sexo e destino. Eu não dou. Meus filhos. E não coloquei. Na minha prateleira. Eu estou calada. Porque nessas ocasiões. Felizmente. Eu ouvia mais do que falava. Eu falo muito. Mas. Eu. Ouvi a resposta de Chico. Vocês imaginam. O que o Chico falou. Que bom. Meu filho. Que bom. Que seus filhos. Não precisam dele. Ele. Será. Que não. Iam precisar. Talvez. Eram pequenos. O sexo e vestido. Da época. Era. Esclarecimento. Mas. Se seus filhos. Não precisaram. Talvez. Seus netos. Obesmerdos. Então. André Luiz. Era grande. E Chico. Tão grande. Quanto ele. Olha. Depois de vir. Uma censura. De um ignorante. O Chico. Respondeu. Que bom. Meu filho. Que seus filhos. Não precisam dele. Nós teríamos. Esbrafejado. Então. Chico. Era um espírito. Muito grande. Por isso. Conseguia. Receber. André Luiz. Eu recomendo. Para vocês. Se puderem. Estudem. Pelo menos. Se não tiverem tempo. Um minuto. Com Chico Xavier. Lendo. Alguma coisa dele. Vai fazer bem. A todos nós. Até a próxima vez. Se eu me der. Obrigada. Senhor Jesus. Pai Divino Mestre. Nós te agradecemos imensamente. Por mais esta oportunidade. De estarmos juntos reunidos. Nesta casa. De trabalho. Que leva. Tanta gente. Às possibilidades. De encontrar. Orientação. E caminamento. Estudo. E. Através dos nossos. Mensageiros espirituais. E dos nossos. Deputores. Agradecemos também. A todo esse trabalho. Que eles têm conosco. Elevamos. 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 A nossa. A alegria. De podermos. Ter tido conosco. O nosso. Querido. Chico Xavier. A nossa. Gratidão. É imensa. O que ele. Ele. Aquele. Que trouxe. A possibilidade. Da edificação. Do centro espirituiano. Através. Das mensagens. de Doutor Bezerra. De Menezes. E hoje. Esta casa. Acolhe. A todos. Pelo trabalho. Do casal. Alves. E que. Há 57. Anos. Está aqui. Acolhendo. A todos. Que necessitam. Não só. Do alimento. Do alimento. Da saúde. Do seu. Físico. Do corpo. Mas também. O alimento. Da saúde. Espiritual. Que possamos. Ter. Mestre. Amado. E trilhar. Os nossos. Passos. Sempre. Na mensagem. De. Mestre. Amado. E na. Codificação. De Kardec. Encontrar. A explicação. De tantos. Obstáculos. E sofrimentos. Que vemos. Já muito. Tempo. E ainda. Vivemos. Mas. Que temos. A possibilidade. De ter. Através. Da sua. Mensagem. Através. Desses. Livros. Que permitem. Que continuemos. A receber. Toda. Essa. Literatura. Que o Chico. Nos deixou. Que Kardec. Codificou. E que Chico. Nos transmitiu. E que tenhamos. A possibilidade. Mestre. Amado. De trilhar. A nossa vida. Vencendo os obstáculos. Com esperança. Com amor. Com alegria. No trabalho. De servir ao próximo. Edificando a nós mesmos. Para que tenhamos. Um mundo melhor. E assim. Mestre. Nós encerramos. Te agradecendo. Na sua paz. No seu amor. Hoje. E sempre. Que assim seja. Tchau. 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 Tchau.